Vamos tentar fazer o percurso completo da moto aí pra vocês, tá bom? Chegando na vez aqui, ó, vamos desligar a moto Só vamos se preparar mediante a autorização do examinador no dia da prova, tá bom? Muito importante se preparar, ó, capacete todo antes de subir na moto, né? A jugular e a viseira Após subir, o primeiro passo é tirar logo o descanso, tá bom? Vai ligar a chave, vai dar partida no motor Verificar o farol se tá aceso Conferir os retrovisores E mediante a autorização, vai dar início ao percurso de prova Saindo, aceleração suave, troca de marcha pra segunda E usando uma técnica aqui que eu ensino pros meus alunos Padronizando as curvas aqui no eslalo Pranchão, aceleração suave De forma a se equilibrar E não pensando em velocidade Certo? É somente equilíbrio Beleza? Sinalizações Primeira após os sonorizadores Invertendo direita, esquerda, direita Antes de cada curva, respectivamente Dirigando a seta antes da entrada no 8 Que também se faz pelo lado direito Beleza? Explorando sempre bem os espaços no 8 Não ter problemas Tá perdendo ângulo de curva Na saída do 8 Vamos ter a terceira marcha, né? A troca pra terceira E em seguida as reduções Bem simples, reduções Antes da faixa aqui, ó Reduzindo a segunda Primeira marcha Usando o freio motor da moto Forma correta de parada Né? Freio Embreagem Pé esquerdo no chão Sempre lembrando Tentar usar os dois freios Certo? Essa de usar um freio só Isso é mito Legal? Vamos iniciar agora o zigue-zague Aqui pelo lado direito Um slalom menor que o outro, né? Empurrando a moto Após a última faixinha Que tá aqui Após esse último cone A finalização Botou o descanso Beleza É isso aí Tentar usar o zigue-zague